Abriá-las O teu cabelo não nega a mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Muita morena, morena, morena Que me faz pegar a mulha cheia Porque tanto brinca Não brinca tanto quanto o teu olhar Um teu amor apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma bombina Acabou chorando, acabou chorando Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Dá a superta, não brum Dá a superta, não brum Dá a superta pro bebê na chora E é, nós temos banana Banana pra dar e beber Banana menina, tem vitamina Banana oliva que faz crescer Pois, jardineira, por que estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camela que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem, jardineira Vem, meu amor Não fique triste que este mundo é todo teu Tu és muito mais bonita que a camela que morreu Alala, oh, 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 oh Mas que calor, oh, 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 oh Atravessando o deserto de Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alala, oh, 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 oh Com um pandeiro sem pandeiro Eu brinco Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco Com bandeiro sem pandeiro Eu brinco Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 arrolhar E bebo até me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 arrolhar E bebo até me afogar Quem sabe, 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 conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Pará, 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 pará Melhor uma vez que eu não há Pará, 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 pará Melhor uma vez que eu não há Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, pide o que é rápido, se não der, vai comer Ei, pide o que é rápido, se não der, vai comer Quem não chora, não mama, segura meu bem e acha o que eu tá O lugar quente é na cama, ou o encanto, bola, preta Se a canoa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá, se a canoa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça A chuva tá caindo, quando a chuva começa, tá perder a cabeça Não saia do meu lado, segura o meu ferro molhado e vamos embora Bater abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver Pegue a beija, 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 seja o que Deus quiser Tchau, tchau, tchau